Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão idiomática above board. Let's get started! Se algo foi feito above board, significa que foi feito de forma honesta, legal e transparente. Eu tenho certeza de que o negócio estava completamente transparente, pois eu conheço o James bem e eu tenho certeza de que ele nunca faria algo ilegal ou corrupto. I'm sure the deal was completely above board as I know James well and he'd never do anything illegal or corrupt. O acordo estava completamente aberto e transparente. The deal was completely open and above board. Ele assegurou a todos que o novo curso será constitucional e transparente. Ele assegurou a todos que o novo curso será constitucional e above board. O referendo será transparente. O referendo será transparente. O referendo será transparente. Way to go! Espero que tenham gostado dessa prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir, praticem todos os dias e até a próxima vez!